Vamos dar prosseguimento à nossa palestra complementar que trata a respeito de transtornos comportamentais disfuncionais em crianças, especificamente a síndrome do filho imperador e o transtorno desafiador opositor, aonde nós temos ou uma criança mimada ou, de fato, uma criança mal educada. As principais causas da síndrome do filho imperador Existem causas psiquiátricas, sim, mas a maioria tem causas resultantes de criação e educação disfuncionais, principalmente na primeira e segunda infância. Entre as causas psiquiátricas, nós podemos destacar, por exemplo, pessoas ansiosas e de baixa autoestima, pessoas que sofrem de depressão, principalmente de estimia e outras formas de depressão, como depressão de origem psicótica, pessoas que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, pessoas autistas também, porque têm uma dificuldade muito grande de relacionar com emoções, pessoas que sofrem de psicopatias diversas, principalmente o TAB, o transtorno afetivo bipolar, pessoas que sofrem de esquizofrenia e de psicoses diversas, as mais variadas, e também pessoas envolvidas no uso de drogas e bebidas alcoólicas. Temos que destacar ainda que muitas dessas pessoas vão desenvolver transtornos de personalidade, os mais diversos, e normalmente as pessoas que têm essa síndrome do filho imperador se transformarão em pessoas com transtorno de personalidade narcisista, transtorno de personalidade sociopática, transtorno de personalidade impulsiva, e principalmente transtorno de personalidade borderline ou limítrofe, e transtorno de personalidade passiva-agressiva, onde o controle de impulsos praticamente é inexistente na vida dessas pessoas. Entre as causas socioculturais devemos destacar a criação e educação disfuncionais, as quais criam vícios comportamentais e compulsões nas crianças. Um exemplo de criação e educação disfuncional. Por exemplo, quando a pessoa recebe pouca atenção e dedicação dos pais, muito comum no caso de pais ausentes que geram crianças que sofrem de carência afetiva ou solidão afetiva, e quando crescem nunca conseguirão de fato desenvolver vínculos afetivos com quem quer que seja. Também temos que destacar pais que satisfazem todos os desejos, todos os caprichos das crianças. Tais crianças se acham o centro do universo e que todos devem satisfazer seus caprichos. São filhos mimados, são filhos sem controle, e temos que destacar ainda a falta de limites na observância nas normas sociais. São crianças dominadas por sentimento de impunidade, pais que não sabem dizer não aos seus filhos. Muitas vezes os filhos se tornam criminosos, se tornam delinquentes, aí vão para a cadeia e muitas vezes os pais ficam perguntando não sei onde errei contigo, meu filho. Mas muitas vezes não são nem capazes de reconhecer as próprias necessidades dos seus filhos. Ou seja, a criação de uma maneira disfuncional, desadaptativa, é a principal causa desses comportamentos típicos da criança que tem a síndrome do filho imperador e será um futuro marginal na sua vida adulta, se não aprender de alguma maneira a controlar tais impulsos. Temos de destacar ainda pais superprotetores que temem frustrar a criança, pois acham que isso pode ter efeito negativo na personalidade do filho. Mas não frustrar a criança é que causa efeitos negativos. Afinal das contas, frustração é uma emoção. E a criança tem que aprender desde pequenininha, principalmente na segunda infância, a lidar também com frustração. Porque se ela não aprender a lidar, quando for adulta, ela será uma pessoa que não terá controle nenhuma e nunca vai aceitar ter frustrações na sua vida. Temos de destacar ainda pais inseguros, ou seja, pessoas aonde nós observamos que vêm de famílias onde não há respeito entre os cônjuges. Consequentemente, se marido e mulher não respeito um ao outro, essa criança cresce num ambiente onde não há estabilidade emocional. Consequentemente, ela se torna insegura e explode a sua emotividade de uma maneira totalmente descontrolada. E ainda devemos destacar também pais permissivos, ou seja, pais que permitem tudo aos filhos e os mesmos, consequentemente, não desenvolvem senso de responsabilidade e de obediência às autoridades, a leis e normas sociais e tampouco essas crianças aprendem a ter autocontrole. Então, são pessoas que têm um comportamento, de maneira geral, totalmente desregrado, porque nunca aprenderam que na vida existem regras. e regras existem para serem obedecidas. É preciso destacar ainda que muitas dessas crianças que têm a síndrome do filho imperador têm pais resistentes. O que é isso? Mesmo tendo provas que o filho está errado, pais resistentes não conseguem ou não querem ver a realidade e acham que a criança está sempre com razão. Nunca punem os filhos. E, consequentemente, essas crianças aprendem que não há limite nenhum para eles. Temos que destacar também famílias onde os valores morais, espirituais, transcendentais não são cultivados. Então, essas crianças não aprendem relação nenhuma com isso quanto a valores morais e espirituais. E precisamos destacar também filhos de pais que já apresentam tal tipo de comportamento. Ou seja, seus pais não souberam dar limites aos filhos, por quê? Porque os pais dos seus pais não souberam dar limites também aos filhos que agora são pais. Consequentemente, se foram criados de maneira desregradas, possivelmente, também criarão os seus filhos de maneira completamente desregradas. E é importante destacar também que muitas vezes esses filhos chamados de síndrome do filho imperador normalmente são filhos únicos. Entenda bem, não é mal ser filho único. O grande problema é que muitas vezes o filho único é mimado demais. Muitas vezes os pais querem projetar nesses filhos a realização de todas as suas frustrações. E entre elas, é porque muitas vezes esses pais foram punidos, foram cerceados e não gostavam e agora querem criar os filhos, não dando a eles a punição ou cerceamento que os pais receberam. Então, o ser filho único em si não é prejudicial. O grande problema é quando se cria filho único num ambiente onde ele se sente o único, aquele que não tem limites, aquele que pode impor totalmente a sua vontade. Como diz o doutor Silvio Orsato, juiz de direito, ele diz, os pais precisam ter uma visão mais clara de seu papel na vida dos filhos, porque os pais muitas vezes negligenciam isso e acabam criando filhos que se tornam verdadeiros marginais. E pensam que se torna marginal porque a pessoa chegou numa adulta e se tornou marginal. Não, normalmente o marginal é criado para ser assim desde pequenininho. O bandido na vida adulta foi preparado desde criança a ser um bandido. Então, temos que lembrar, filhos imperadores têm uma forte tendência a serem pessoas envolvidas com a delinquência um dia quando se tornarem adultos. E mesmo que não sejam delinquentes, serão pessoas abusivas, pessoas exploradoras, pessoas com as quais é muito difícil conviver.